Palpite gratuito no jogo do Corinthians contra a equipe do Juventude, o Corinthians, que só se fala da contratação do Depay. Isso mesmo, mas pra hoje, o que é que o Corinthians precisa? Precisa vencer por dois gols pra poder se classificar diretamente pra próxima fase da Copa do Brasil, ou vencer por um gol e levar a decisão para os pênaltis. Vai ter palpite gratuito nesse jogo. Tem jogo aí atrasado do Brasileirão também, temos o Internacional contra a equipe do Fortaleza. Jogos interessantes pra gente poder analisar. Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos desta quarta-feira de futebol. Se você ainda não é inscrito no canal, passamos de 100 mil inscritos. E aí é só você deixar o seu like, deixar o seu comentário e vamos nessa! Começando com o jogo atrasado do Brasileirão Internacional, enfrentando dentro de casa a equipe do Fortaleza. Eu não sei de onde que tiraram esse escudo aqui do Fortaleza, aqui no Radar Esportivo, mas tá aí, tudo bem, né? Inter não perdeu nos últimos quatro jogos e marcou três ou mais gols nas últimas duas partidas. Fortaleza marcou um ou mais gols em 100% dos últimos dez jogos e também não perdeu nove das últimas dez partidas, mais de 1.5 gols nos últimos quatro confrontos. Qual é a minha análise para esse jogo? Mais de 1.5 gols e tá com a odd interessante de 1.44. Então, para esse confronto atrasado do Brasileirão Inter contra a Fortaleza, a minha análise é mais de 1.5 gols nesse jogo. Vamos ao nosso segundo jogo, jogo da Série B, CRB contra a equipe do Esporte. CRB vem de duas derrotas, uma fora de casa e uma em casa, para o Havaí, que o Esporte acabou de vencer fora de casa. O Esporte vem de duas vitórias. Uma delas, eu estava presente no estádio e aí o Esporte deu uma melhorada, né? Na classificação, o Esporte, que tem um jogo a menos contra a equipe do CRB. Aqui, ó, o Esporte tem 20... Na verdade, o Esporte tem dois jogos a menos, né? Quando ele jogar aqui, ele vai para 24, ainda assim fica com um jogo a menos. Só que o Esporte, com essa vitória, ele já ficaria na quinta colocação. Qual é a minha análise para esse jogo? É o Esporte que tá vivendo aí esse bom momento de duas vitórias seguidas. Joga contra um CRB que vem de duas derrotas seguidas. A minha opção é Esporte para vencer, Empate para anular a nossa operação odd 1.83. Tem outra opção também, que seria a seguinte aqui. Cadê Brasil? Eu quero olhar só a Série B. Série B aqui, ó. Poderíamos trabalhar também Esporte ou Empate com a odd de 1.41. Cabeçudo, qual é a diferença? Qual das duas que eu devo entrar? Se você quiser fazer uma múltipla, onde você faz uma entrada um pouco mais segura nesse jogo do Esporte, Esporte ou Empate. Agora, se você quiser arriscar uma unidade, aí você pode trabalhar Esporte, Empate e Anula. Se terminar empatado, a aposta é anulada. Se o Esporte ganhar, a gente ganha. Se o CRB vencer, aí a gente toma o Red, beleza? Então, para a CRB e Esporte, a minha análise é o Esporte não ser derrotado nesse confronto. Jogo que vale vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Calma que eu ainda não estou falando do jogo do Corinthians contra o Juventude. Eu estou falando de Atlético Paranaense contra Vasco. No jogo de ida, o Vasco venceu a equipe do Atlético Paranaense por 2x1 em casa. Agora é o jogo da volta. Galera, esse jogo tem um detalhe. É porque, infelizmente, ainda não abriu o mercado de cartões. Se tivesse aberto, eu já ia jogar logo aqui para vocês pelo menos mais de 4.5 ou mais de 5.5 cartões. Mas, como ainda não abriu esse mercado, eu vou trabalhar o seguinte. Atlético Paranaense, para não perder esse jogo, empate anula a operação odd 1.25. É uma operação para a gente trabalhar uma múltipla, onde você trabalha o Atlético Paranaense para vencer. Se o jogo terminar empatado, anula a nossa operação. Eu poderia até falar em arriscar e colocar uma vitória seca do Atlético Paranaense. Mas, para uma aposta seca, eu prefiro trabalhar o mercado de cartões quando esse mercado abrir, beleza? Então, para o Atlético Paranaense contra Vasco da Gama, a minha análise é o Atlético Paranaense não sair derrotado desse confronto. Vamos ao outro jogo agora, que também vale vaga para a próxima semifinal da Copa do Brasil. Temos o Corinthians enfrentando a equipe do Juventude. O Corinthians não perdeu oito dos últimos dez jogos. E o Juventude, ele é até um time que marca gols, mas vem sofrendo gols em quase todas as partidas. O Juventude levou um ou mais gols em nove dos últimos dez jogos. Mas tem um detalhe aqui, ó. Menos de 3.5 gols em 100% dos últimos dez jogos do Corinthians. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando exatamente dessa estatística. Detalhe, tá? O Juventude venceu a equipe do Corinthians lá no Sul. E agora o Corinthians precisa reverter esse resultado. Por um gol de diferença, leva para os pênaltis. Por dois gols de diferença, classifica. Qual é a minha análise para esse jogo? É o Corinthians para vencer e para ter menos de 4.5 gols. Casa vence e menos de 4.5 gols. Essa operação já está prontinha na BetFest. Você não precisa ficar criando, ficar juntando mercado, não. Ela está prontinha. Casa para vencer, menos de 4.5 gols. Lembrando que em 100% dos últimos dez jogos do Corinthians, teve menos de 3.5. Nessa a gente está trabalhando menos de 4.5. A gente está ainda mais safe para essa operação. Beleza? Corinthians e Juventude, essa é a minha análise. E lógico que não poderia ser outro palpite gratuito dessa quarta-feira, se não no jogo do Corinthians. Galera, trabalha aí. Corinthians para vencer, precisa da vitória, perdeu o jogo de ida, joga dentro de casa com o grande apoio da sua fiel torcida. E menos de 4.5 gols. Lembrando que em 100% dos últimos dez jogos do Corinthians, não bateu mais do que três gols na partida, galera. Então, estamos safe demais. O de 1.68. Coloquei aqui uma unidade. Minha unidade é de 2 mil. Retorno de 3.360 reais. Esse é o palpite gratuito do Cabeçudo. Para essa quarta-feira, já aproveita, comenta aqui. Estamos juntos, Cabeçudo, para eu saber quem é que está acompanhando aqui o canal. E se eu devo continuar gravando vídeos para vocês. Encerrando aí mais um vídeo de análise. Hoje, trouxe para vocês as análises dos jogos desta quarta-feira. Jogo atrasado do Brasileirão. Jogo que vale vaga para a próxima fase na Copa do Brasil. Então, temos aí uma quarta-feira quase que voltando ao normal, tá só? Faltando retornar aos campeonatos europeus. Esses retornam na sexta-feira. E eu fiz um compromisso com vocês, que essa semana seria vídeo todos os dias. Teve ontem, teve hoje, vai ter na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Tamo junto, abraço e até a próxima.